O futuro no inglês é muito simples. Na forma afirmativa, eu uso essa palavra will. Will não tem tradução, não tem significado, ele tem uma função. A função dele é falar, olha, isso aqui é uma frase no futuro. Então, quando você fala, I will watch the sunrise tomorrow, você está dizendo, eu assistirei, eu vou assistir o sol nascer amanhã. I will read good books next month, eu lerei, eu vou ler bons livros no próximo mês. Eu posso usar will com todos os pronomes, you, she will, he will read good books next month. Ele lerá, ele vai ler bons livros no mês que vem.